Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, o incêndio de um prédio e posterior desabamento em São Paulo é apenas o retrato das incoerências que cercam o Brasil. Há um desleixo quanto à questão da moradia. Mas não é só isso. Não há moradia para todos e questões como saneamento básico, saúde e educação completam o quadro. Os que estão ocupando os prédios em São Paulo, principalmente prédios públicos, afirmaram que fazem isso há muitos anos. Alguns mais de dez. Outros afirmaram que pagavam para uma determinada entidade para poderem ter um lugar para morar. No Rio, milícias cobram por segurança. Outros que escaparam da tragédia são ocupantes contumazes de prédios vazios. Algo sistemático, alguma coisa organizada para depois transferir para quem possa pagar. Este que desabou tinha uma organização administrativa. Fica claro que onde o poder público não age, entidades e espertos se aproveitam. Não há como simplesmente questionar este tipo de procedimento. Quem não tem onde morar se vira e é um direito. A incoerência reside exatamente naquelas organizações que ontem fizeram manifestações contra as reformas e outros contra a prisão de Lula. As reformas são necessárias e atingem principalmente os sindicatos viciados em pendengas e interesses políticos e o descuido com as verdadeiras causas trabalhistas. E defender quem evidente e comprovadamente roubou e ajudou a provocar o maior assalto aos cofres públicos é a demonstração concreta de que estão equivocados em suas pautas. Questionando-se, inclusive, se são realmente necessárias. E se estariam existindo, não fosse a cobrança compulsória de um dia de trabalho de todos os trabalhadores. Indistintamente, dinheiro graúdo que ajuda a manter verdadeiras excelências sindicais. Muitas transformadas em pelegos de patrões, outras em cabos eleitorais. Algumas disfarçadas, acobertando siglas e interesses partidários e eleitorais. Todas as custas do sacrifício do contribuinte do eleitor trabalhador. Hoje serão retomadas as discussões sobre o foro privilegiado. Algo tão escandaloso quanto as causas da tragédia enunciada de ontem em São Paulo. Restringir drasticamente o foro ajudaria a retirar a máscara de muitos que se servem disso para acobertarem seus crimes. Permitir que a justiça se faça para todos evitaria que o dinheiro dos impostos sustentassem organizações criminosas, partidos fajutos e líderes de pés de barro. Evitaria tragédias como as de ontem e permitiria que lembrássemos de exemplos verdadeiros como o de Ayrton Senna, morto exatamente num dia 1º de maio. Direto de Brasília, José Voitchumas.